Olá pessoal, olha só, quem me acompanha no meu perfil do Facebook já deve ter visto que nos últimos tempos, nas últimas semanas, eu tenho começado a discutir um pouco sobre questões sobre política. No meu perfil do Facebook eu falo sobre política voltada um pouco ao meu candidato e as ações dele e discutindo isso com as pessoas que me acompanham lá. Isso exclusivamente no meu perfil pessoal do Facebook e não na minha página. E muitas pessoas devem pensar, ah, por que você mudou de opinião? Porque eu sempre dizia que eu queria distância da política. Eu sempre fui desse pensamento, que eu quero distância da política. Por que eu mudei a minha opinião então? Bom, mas no início do ano eu tive a oportunidade de participar de um evento em missiones na Argentina. Um evento com mais dois jovens aqui do Rio Grande do Sul e também um professor. E a gente foi para lá para participar de um evento relacionado aos jovens, no início de um trabalho que está se fazendo lá na Argentina agora, sobre os jovens no meio rural. E a gente colocou um pouco do nosso trabalho, um pouco da visão da agricultura aqui no Brasil. E eu pude também falar um pouco sobre o projeto que eu tenho em relação aos jovens, sobre a pesquisa, sobre o levantamento, do que faz com que o jovem fique ou saia da propriedade rural. E nos foi feita uma pergunta a mim e aos outros dois jovens que acompanharam também, sobre envolvimento na política. E nós dissemos que nós não nos envolvemos em política e que a maioria dos jovens não se envolve na política. Bom, quando terminou a nossa fala e foi para o intervalo do evento, um senhor de idade que era, se não me engano, presidente de uma cooperativa lá na Argentina, veio conversar comigo e ele disse assim, vocês estão errados por pensarem, por terem essa visão de que não devem se envolver na política e que querem distância. Porque como a gente vai conseguir mudar a política de um país para melhor se o jovem, que tem uma cabeça mais aberta, que tem uma visão diferente do mundo, que tem mais conhecimento, não se envolvendo na política e deixar sempre os mesmos no poder. Não fazer nada para mudar, não se envolver, não discutir, querer distância da política. Aquilo foi como, em palavras brincando um pouco, como uma facada no meu coração. Aquilo foi um balde de água fria. Foi algo assim que mexeu, realmente assim, mexeu comigo no bom sentido, né? Brincando, foi um tapa na cara. E a partir daí eu comecei a pensar um pouco mais no assunto, refletir, analisar e tentar fazer um link entre tudo aquilo que a gente aprende na teoria, estudando, na prática da propriedade e analisar questões de mercado e tudo mais. E fez com que eu começasse a pensar isso de outra forma. Não que eu queira fazer parte da política, mas discutir política eu acho que é muito importante. E nessas eleições agora que a gente viu dois lados muito opostos e que a gente viu que muitas coisas são compartilhadas em redes sociais sem análise nenhuma, simplesmente porque vira um título em uma matéria, compartilha e sai xingando todo mundo, né? Sem ao menos ler o conteúdo daquela matéria, tentar entender, compreender aquilo. A partir daí eu comecei a expor um pouco a minha opinião no meu perfil sobre política. Claro, sempre tem as pessoas que não entendem, não concordam e que não respeitam. Mas tem muita gente bacana que, mesmo sendo da visão totalmente contrária, sabe discutir numa boa, sabe respeitar, sabe argumentar. E isso só faz com que a gente cresça, né? E tenha visões diferentes, comece a perceber o que as outras pessoas pensam. E em conversas fora das redes sociais também, a gente percebe que, mesmo sendo de lados totalmente opostos, por exemplo, nessa eleição, a gente conversando acaba concordando com muitas coisas, né? Então não é preciso ser oposição total. A gente pode reconhecer o lado bom e pode argumentar e pode querer discutir o que não está legal. E a partir daí, então, comecei a ver com outros olhos a questão da política. E eu quero discutir um pouco mais isso nas redes sociais. Porém, agora eu estou fazendo uma enquete na minha página no Facebook e também no meu perfil para saber o que as pessoas gostariam. Já que o meu trabalho é voltado aos meus seguidores, nas redes sociais principalmente, aqui no canal do YouTube também, Eu gostaria de fazer aquilo que as pessoas que me seguem se sentem tranquilas em ver esses assuntos. Então convido você aqui no canal do YouTube para votar na enquete. Eu vou deixar o link aqui embaixo, o link do canal, da página no Face. E você pode ir lá e votar. Se você quer que eu discuto política dentro da página do Facebook ou se você gostaria que eu criasse um local específico, talvez um grupo e quem quiser me seguir e quem quiser acompanhar a parte política pode acompanhar lá e não misturar junto com as publicações na página. Então clique no link aqui da descrição, vote e deixe o seu comentário lá para a gente começar a interagir também e discutir um pouco sobre a política aqui no nosso país. Beleza? Um abraço para você e não deixe de participar.